Olá, eu sou Pablo Lemos e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. No Paraná, a Justiça condenou 32 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Estadual pelo crime de organização criminosa. De acordo com a investigação, o grupo teria envolvimento com uma facção que supostamente atua dentro e fora de presídios da região do município de Goiore, no extremo oeste do estado. Os integrantes teriam financiado o esquema criminoso e também participado de diversos crimes, muitos cometidos a partir de unidades prisionais, entre eles tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas e homicídios. As penas variam de quatro a cinco anos de prisão. Três ex-vereadores de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foram condenados por vantagem indevida em razão do cargo que ocupam. A decisão surgiu após denúncia do Ministério Público Estadual. De acordo com a investigação, um esquema criminoso exigia parte dos salários de alguns assessores parlamentares, o que é conhecido como rachadinha. Um quarto ex-vereador da cidade também foi condenado, mas com redução de pena. Dois assessores e dois familiares dele foram absolvidos. E o Ministério Público de Santa Catarina lançou o edital do 44º concurso para promotor de justiça. As inscrições iniciam no dia 9 deste mês e podem ser realizadas exclusivamente pela internet. Podem se inscrever bachareis em direito com no mínimo três anos de atividade jurídica. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350. As provas serão escritas, de tribuna, orais e de títulos. A primeira delas será de caráter eliminatório, prevista para 17 de março. A conclusão de todas as etapas do certame está prevista para novembro de 2024. O Justiça Agora fica por aqui e continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!